Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar a partir de agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 28 de maio. O presidente Michel Temer anunciou na noite deste domingo um novo acordo para por fim a greve dos caminhoneiros. Entre os pontos está a redução do preço do diesel nas bombas. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Cleide Lopes, que tem os detalhes. Olá, Cleide, bom dia. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Já estão valendo, Thaisa, as medidas anunciadas pelos presidentes Michel Temer para atender as reivindicações dos caminhoneiros. Elas foram publicadas na edição extra do Diário Oficial. Há oito dias, esses trabalhadores iniciaram a greve nacional, uma paralisação nacional, que resultou no desabastecimento de vários setores, como, por exemplo, o de alimentos, filas em postos de combustíveis e também cancelamento de voos. Desde o início da greve, o governo tem negociado com a categoria. Vamos ver agora as medidas anunciadas pelo presidente. O preço do diesel terá redução de R$ 0,46 por litro, válido pelos próximos 60 dias. Após esse período, os reajustes vão ser mensais. Assim, segundo o presidente Michel Temer, os caminhoneiros vão poder prever os seus gastos. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS-COFINS e da CID somados. E para chegar a esses R$ 0,46, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação. O governo está assumindo sacrifícios no orçamento e, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. Os senhores sabem que a Petrobras recuperou-se nestes últimos dois anos e não é possível criar a Petrobras uma dificuldade operacional e de recursos que retire dela o grande prestígio nacional e internacional que recuperou nestes dois anos. A redução vai chegar às bombas. O PROCON está, inclusive, editando medida e vai fazer fiscalização no sentido de que o nosso objetivo de que essa redução chegue ao tanque do caminhoneiro se torne realidade. Uma medida provisória vai garantir em todo o território nacional que não haja cobrança de pedágio pelo eixo suspenso, ou seja, nos casos em que o caminhão estiver sem carga. A medida vale para rodovias federais, estaduais e municipais. Também por medida provisória será estabelecida uma tabela mínima de frete. Além disso, os caminhoneiros autônomos vão ficar responsáveis por 30% dos fretes da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. O presidente lembrou que as 12 medidas negociadas anteriormente pelo governo e as lideranças da greve dos caminhoneiros continuam valendo. Entre elas, a de que não haverá reoneração da folha de pagamento do setor de transporte rodoviário de cargas. Nós fizemos nossa parte para atenuar problemas e sofrimentos. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. Por isso, eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do governo, no espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país. Bem, Thais, e às 15 horas, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de posse do ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca de Souza. É com você, Thais. Muito obrigada, Cleide, pelas suas informações. Um bom trabalho para você. As melhores oportunidades de negócios no país vão estar reunidas no Fórum de Investimentos Brasil, que começa amanhã em São Paulo. O evento é um ponto de encontro de empresários e autoridades de diversos setores do governo. Para o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, depois das reformas dos últimos dois anos, o Brasil oferece a segurança para quem quer investir aqui no país. É um bom momento para investir no Brasil porque o Brasil deu uma demonstração muito vigorosa, muito robusta da sua capacidade de superação de crise, sobretudo de crise econômica. Estamos vivendo as consequências de mudanças profundas que fizemos em todo o quadro regulatório e em todos os processos de concessão, de privatização que foram realizados. Eles se realizaram dando condições a todos de se informarem com prazos adequados, de fazerem seus estudos, de terem regras que estimulassem e estimulam a concorrência. Essas medidas, com apoio do Cade, com apoio do Tribunal de Contas da União e da própria experiência passada que o Brasil teve nesta área de concessão, nos permite dizer que é agora, aqui e agora é o lugar mais seguro para você investir. O mercado financeiro fez um novo ajuste na estimativa de inflação deste ano, que passou para 3,60%. Os números estão no boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, passou para 6,5%. O mercado revisou também a expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,37%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Uma boa semana para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.